Bom dia, a minha neta está tirando uma foto aqui, uma filmagem, e eu vou contar quando começou, um ano e meio atrás, daí aquilo bonito, com a ajuda de Deus, do povão, dos médicos, eu fui para Campo Grande, daí foi batido cinco química, e daí foi certo, certo, e eu fui perto de morrer, daí me escapei, agora de novo, de novo agora, faltou um remédio, mas graças a Deus aqui no Murilo conseguimos, e eu estou aqui com uma filha de parede, mas não está tudo aqui não, eu tenho 20 netos em tudo, e não sei quanto, eu vou contar 10 bisnetos, mais ou menos, 20 netos e 10 bisnetos, e daí, graças a Deus, eu estou bem, então eu peço para todo mundo, sempre ser feliz, gostar um, gostar do outro, e nunca rebaixar cor, religião, sempre gostar, e aí, nunca devido a caturidade, nada, se a caturidade for chata, larga para um lado, se for boa, a gente ajuda, daí, é, aqui o couro está bom, e eu vou gravar uma maior, tá, pega o bovão aí, vamos dar uma papeada aqui, pessoal, agora, vou explicar, ele não se aposentou, esse aqui é o povo da minha esposa, ele é o pai do meu sogro, que lá é o meu sogro, que lá é o meu sogro, que lá é o meu sogro, é o pai da minha esposa, aqui é, olha, é meio doido da cabeça, ele é o pai do meu, aqui o povo é meio doido mesmo, esse aí, aqui eu estou na família da minha esposa, que lá é o meu sogro, você quer, que lá é o meu sogro, que lá é o meu sogro, que lá é o meu sogro, que lá é o outro irmão do meu sogro, que lá é o 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 meu sogro, aqui a carne é meio magra, aqui o meu sogro, aqui se não tiver carne meio magra, o meu pai não come, aqui tem que ser meio pingando a carne, que lá é a tia também, que lá é a irmã do meu pai, que lá é a esposa, esposa do meu pai, que lá é a esposa do meu sogro, e esse aqui é o mozão, a avó está lá dentro, lá na cozinha, que lá é a minha tia, a mulher do meu tio, é, é, aqui ó, no banheiro, ali né, pessoal, ele sabe o que nós estamos falando, é que ele tem uma superação do câncer, é, maligno né, é, maligno, foi dado, é, não tinha garantia nenhuma, e ele teve um braço de validade de um mês, é, é, de um até três, de um mês a três meses de validade, quase cortou as bolas, quase bateu as botas, quase, quase com duas bolas, quase cortaram, é, pode ficar com a pão, vai escapar o homem, é, mas não precisou, é, eu falo de ideia, eu falo de eu estar lá no lugar, um pouco e chega, daí, é que nós estamos na família da minha esposa, vamos bater um rangre, é o churrasqueiro lá, é, é brincadeira, mas é verdade, é verdade, lá está a avó, lá, não apareceu, ela está na cozinha, a avó, lá, vocês sabem que eu vou passar um dia aqui, almoçar aqui, é, vamos melhorar mais um dia, é, é, quem não sabe o dia da manhã, não se sabe, é verdade, vamos aproveitar hoje, é, é, amanhã Deus pertence, é, passar o dia aí, é, e um câncer vencido, pessoal, é, é, eu estou mostrando uma, uma história de uma batalha, é, você está falando bonito, é, é verdade, agora é só cuidar, só que o remédio não pode parar de tomar também, tem que ir, obedecer a ordem, tudo, mas graças a Deus está dando tudo certo, todo mundo está ajudando, o médico de Campo Grande também é bem legal, o doutor Patrick, em dezembro tem que ir lá de novo, vai, 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 isso aqui é a avó, é a avó, esposa do avô, é, então é gratificante a gente passar um, assim, um, um mensagem aí pra, pra, aí que chegaram, nesse vídeo, na mão de uma pessoa que está passando por sua cidade, e não parar de botar, e, e, você está conversando, aí ó, vou mostrar pra vocês, ó, que hoje em dia deve estar na cadeia de rodas, ou na, na, corredor do hospital, que, e muitas vezes perdeu a esperança de vida, né, aqui é um exemplo de superação, que passou por um câncer, maligno, não, não desistiu, tá, e tá aqui com a gente, até agora, o médico deu um prazo de vida por um mês, pra ele, tá aqui, tem mais, tem até um ano, hein, um ano e meio, tem até um ano e meio de superação aí, pessoal, a imagem que hoje quem está aí, ó, com a cama, com câncer, ou com outras doenças aí, maligno, é, e não deixa de juntar, beleza? E isso aqui é um exemplo, é, é, eu já caminho um pouco, eu posso, amigo, eu posso levantar e caminhar um pouco? Pode, vamos até, vou ver o que você vê, quer ver, vamos ver. Vamos ver se é da conta, vamos ver, foi lá, foi lá, vamos ver, vamos ver, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Tá bom, agora eu vou voltar. Aí vem. Vem. Vem, vem cá. Se eu já caminho, trinta e pra baixo, você tem que cuidar, vamos cair, né, eu juro. Tá meio ranha de garfo. É. Olha, espinho de cá por vez. Por vez? Mas você tá no rango já hoje? Tá servindo ele. Tem que ter a hora de pegar um dinheiro e ver se não é como a gente tá lá. O câncer é câncer da próstata, né? É, é da próstata. O câncer já deu câncer da próstata e daí ele foi embora. Envazia o corpo inteiro. Hoje tá curado. É, tipo, a pele do acaso ali. Tem uma coisa assim aqui. Fala a verdade. Deus, né, comendo. Deus é só acreditar nele. É médico dos médicos, né? Os médicos, seres humanos, Meio de vida. Mas aí, pessoal, agora nós vamos bater um rango aí. Turma servindo já. Tem um rango aí. Tem um rango aí. É, esse aqui é o caçulo, pessoal. Não quis aparecer. É o caçulo aí. É o caçulo. É isso aí, pessoal. Deixa o recado aí pra vocês aí que tá passando por dificuldade. Um abraço. Tchau, obrigado. Vamos bater um rango agora. Obrigado. 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 Obrigado.